Diário de Santa Faustina, parágrafo 20 Pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me juntamente com duas outras irmãs a um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Neste tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo imediatamente. Me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria, estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia. A minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento me encontro mais unida às almas sofredoras. Ó solidão, momentos da mais elevada companhia.